Recentemente, foi lançado um documentário na Netflix chamado Dieta de Gladiadores, ou The Game Changers, que é o nome original em inglês. Este é um documentário que trata sobre uma dieta baseada em vegetais, produzido por James Cameron, que foi diretor dos filmes de sucesso Titanic e Avatar. Esse documentário alimentou bastante o debate entre veganos e não-veganos, cada um defendendo seu ponto de vista. O que pretendo fazer nesse vídeo é mais uma introdução rápida ao documentário do que tomar partido de um dos lados. Então, tentarei ser o mais isento possível. Vamos tentar deixar a ideologia de lado e analisar os principais pontos do documentário. Ele acompanha o lutador e instrutor de artes marciais James Wilkes, que venceu o reality show The Ultimate Fighter e foi um lutador de MMA do UFC. Ele também foi treinador de artes marciais de forças especiais americanas, como os Navy Seals, por exemplo. Ao crescer, James idolatrava Bruce Lee, até porque ele foi capaz de combinar várias artes marciais para criar seu próprio estilo de luta altamente eficaz. Há uma citação de Bruce Lee no início do documentário que é bem relevante. Essa é uma filosofia importante a ser absorvida e praticada em tudo na vida. Em 2011, James sofreu uma lesão grave no joelho que o afastou tanto dos treinos como do trabalho. Durante sua recuperação, ele entrou de cabeça nos estudos com o objetivo de acelerar sua recuperação e, de acordo com o documentário, passou mais de mil horas lendo revistas científicas sobre nutrição durante os seis meses de recuperação. Wilkes se deparou com um estudo sobre os gladiadores romanos, que, segundo ele, mostrava que eles comiam principalmente plantas e tinham ossos extremamente fortes. Como um lutador ele mesmo, Wilkes ficou intrigado com a informação e resolveu ir mais a fundo nisso. Uma das partes mais interessantes do documentário é quando eles começam a falar de atletas de elite de diversos esportes que seguem uma dieta livre de alimentos de origem animal. Dentre os destaques, podemos citar Scott Jurek, corredor de ultramaratonas, Morgan Mitchell, velocista de 400 metros, Dotsy Balch, ciclista. Mas além desses atletas, James Wilkes queria ver o impacto da alimentação baseada em plantas em atletas mais fortes, com mais massa muscular e em esportes que exigem mais força. E, a partir daí, são analisadas as histórias de Kendrick Ferris, levantador de peso olímpico, Patrick Baboumian, que faz desafios e competições de força bruta, Brian Jennings, boxeador, e Derek Morgan, jogador de futebol americano. O documentário ainda apresenta uma série de tópicos, como a alta qualidade das proteínas de origem vegetal, o ponto de que as proteínas de origem vegetal não irão levar a processos inflamatórios e ajudarão o corpo a se recuperar melhor, e a relação entre consumo de carne e problemas no coração e risco de câncer. Além dos atletas, ainda participam do documentário personalidades de renome internacional, como o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger e o multicampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Não estou dizendo que o que está no documentário está certo ou errado. Ideologias à parte, o fato é que existem muitos veganos saudáveis, assim como existem muitos comedores de carne também saudáveis. Não há uma verdade absoluta em relação a isso. É possível ter uma ótima ou uma péssima alimentação, sendo vegano ou não. Ao longo do documentário Dieta de Gladiadores, eles exploram a questão de que várias pesquisas são financiadas pela indústria que vende produtos de origem animal. Porém, sem querer tomar algum partido, não é dito no documentário que o próprio James Cameron, produtor executivo, é o fundador e CEO da Variant Foods, uma empresa de proteína de ervilha orgânica. Então o mais importante é você buscar uma forma de se alimentar que se encaixe bem em sua vida, permitindo que você viva bem com suas escolhas, sem ter que apontar o dedo e dizer que quem fez escolhas diferentes da sua está errado e deveria mudar imediatamente. Citando novamente Bruce Lee, pesquise sua própria experiência, absorva o que é útil, rejeite o que é inútil, adicione o que é especificamente seu. Se você gostou do vídeo e quer que eu aborde mais temas relacionados à saúde, deixe seu comentário abaixo do vídeo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo!